Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música As buscas ao casal desaparecido chegaram ao sétimo dia. No início da tarde da quinta-feira, 15 de setembro, os bombeiros voluntários localizaram o corpo de Jocely Ana Pereira, de 58 anos, na margem sul da Enseada de Tapes. O filho de Jocely reconheceu o corpo no DML de Camacuã durante a madrugada. Os bombeiros retomaram as buscas às oito da manhã desta sexta-feira, no intuito de localizar Marcelo Martins Moreira. As equipes estão concentradas na região em que Jocely foi encontrada. Essa já é a busca mais longa realizada na Lagoa dos Patos. O casal está desaparecido desde o dia 5 de setembro, quando teria saído para pescar em uma pequena embarcação com o motor. Desde então, a família não teve mais contato com o casal. A Polícia Civil investiga o caso. Música A Polícia Civil investiga o caso. Música 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 Música